Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um episódio aí, muito top ou não? Vamos saber aí através de vocês. Obrigado pelo último apoio que vocês deram no último vídeo. Bom, vocês estão vendo aqui a carinha desse menino bonitinho chamado Gabriel, nosso grande amigo. Eu já vim acompanhando o canal dele há um bom tempo, já somos parceiros há um bom tempo, mas só tive a oportunidade de divulgar o canal dele agora. Qual que é a ideia do canal dele? Mostrar o processo que ele tá na batalha, na luta pra emagrecer, certo? Bom, o que ele quer? Depois que ele emagrecer, continuar mostrando como se manter ele emagrecer e por aí vai. Ele tá numa luta muito forte e muito difícil, né mano? Sim, eu acho ele muito cordioso porque ele está mostrando essas batalhas honestamente. Eu acho isso muito legal, é um canal muito bom, eu recomendo. O nome do canal é Meu Universo Paralelo, tá aparecendo agora aqui a imagem do canal dele ou o logo do canal dele. Cliquem aqui pra vocês se inscreverem no canal dele ou o link vai estar na descrição. E aqui ó, embaixo do nosso doce tá aparecendo uma coisa pra gente saber quem tá indo no canal dele. No último vídeo que ele soltar lá, ou já soltou, coloquem a hashtag Vim do Casal América, ok? Pra gente saber quem tá indo lá se inscrever, demorou? Vai lá, se inscreve lá, tá ligado mano? Se não, mete pipoca, mete um menos. E fiquem com o vídeo! Amendoim, japonês e saudade! Tá pronta, moça? Tô pronta! É o grande dia, gente. Chegou o grande dia, estamos bastante ansiosos. Especialmente, meu. Sim, e... Sim, estamos saindo daqui a esse horário, como eu disse no último vídeo, a gente já saiu a esse horário. E... É por volta de três a quatro horas. Sim. O caminho. Tem uma moça aqui que tá com o cabelo todo descenteado. Ai, gente, eu acordei agora. Gostou, gente? Gostou? Uhum. Olha as minhas roupas, mostra. Mostre as minhas roupas, amor. Tem que... você tem que ir formal, né? Sim. Não pode ir de chinelo. Olha, gente, vocês vão me ver de tênis hoje. Quase nunca acontece. Bom, é o seguinte, daqui a pouco ela tá chegando, se puder gravar no carro, a gente vai gravar. Quando chegar lá, a gente vai gravar alguma coisa antes de entrar, rapidinho. Mas se não, podemos gravar... Óbvio. Se já não pode ir no hospital, as pessoas vão entender que lá dentro não pode gravar nada. Sim. A gente vai ter que entrar com os celulares desligados dentro da entrevista. Exato. Tá bom? Até daqui a pouco. E aí, gente? Chegamos no local da entrevista. Ali, ó. Família, não podemos mostrar muito. É. Só pra mostrar pra vocês que a gente já chegou. Foi um longo caminho na estrada. E não mostramos a estrada porque a estrada é chata. De fato, é a estrada veta. Não, e não é só isso. E é privacidade da mulher lá também. E ela foi estacionar o carro. E... Preparada, amor? Tô tentando não pensar na entrevista, ok? Tô tentando ignorar a situação. Eu tô aqui, continuo só. Um dia lindo. Tô na outra cidade. Vamos, vamos, amor. Vamos fingir que é outra coisa. Bom, gente, vamos lá. Depois a gente traz notícias pra vocês. Tá bom? Um beijo forte nesse coração. Não deu nada certo. Brincadeira! Claro que... Só não dança aqui pelado porque não dá, gente. Tá bom? Senão eu vou ser deportada. Cara, a gente foi abençoado, velho. A mulher que entrevistou a gente. Bem humorada. Ela praticamente... Tipo, foi uma comérsia. Meu, é como se fosse uma amiga. Sim. E vou falar pra vocês, não é o bicho de sete cabeças. Se você está certo, com os papéis certos, tá... Se você seguir a lei e não ficar aqui, legalmente, vai dar certo. Sério, de verdade. Olha, eu achei que ia ser um bicho de sete cabeças, mas... Eu também. Simples. Não tive problemas nenhum. Por quê? Porque a gente fez o caminho certo, né, baby? Então, a gente não sabe se vai parar em algum lugar pra comer. Não sei. Eu acho que não. Não sei. Mas se a gente não... Olha quantos bichinhos bonitos. Nossa, que legal. Bom, chegando em casa... Ok. Ok. Tá? Se a gente for comer em algum lugar ou chegando em casa, a gente volta pra falar com vocês, tá bom? E a gente vai fazer uma pegadinha com a Dana Fran. Sim, vamos sim. Ah, vamos falar que eu fui deportada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não deu certo fazer a pegadinha. Ela não caiu. Tava quase caindo, mas eu não aguentei, dei risada. Ele tinha muito grande um abraço. Eu caí tudo. Desculpa, baby. Eu me contei a Sherilyn e disse que eu tomei que vocês sejam bem. Mãe! Por que você fez isso? Porque eu estava preocupada. A gente não deu notícia pra ela desde as duas horas da tarde quando a gente chegou. Mas ela nunca respondeu. Sim, ela sabia. Ela sabia o que você ia fazer para mim. Eu tive essa sensação de vir à casa. Eu pensei que ela estava sendo muito puxada sobre eu chegar à casa. Eu devia trabalhar tarde. Eu não ia chegar à casa tão rápido. Eu estava te dando permissão. Ela chegou à casa muito rápido. Eu falei, pode vir, porque estávamos quase pronto. E eu mandei o SMS pra ela e falei, pode vir. Ah, gente, a gente tentou fazer a pegadinha, mas não deu certo. Não. Droga. Bom. Ok. Tell me what happened. Ok. Eu estou dos guindales. Então a gente vai conversar aqui com a Fran, falar o que foi e... De volta. Qualquer hora. Cala, punga. E aí, gente? Hoje é dia de... Comemorar! Não sei onde elas vão. Elas planejaram um lugar para... Não sei se era para eu chorar ou ficar feliz. É um restaurante vegetariano com muitas verduras. Ou seja, vou chorar. Ah, um restaurante que a gente nunca foi. É o que elas falaram. Eu já fui. Mas faz muito tempo e ela nunca foi. E primeiro a gente vai ali na Publix, que aí tem que pegar uns remédios da ave. Se ele pagou alguma coisinha lá, eu gravo. Nós temos que ir em duas farmácias. Publix e CVF. Agora? Sim. Então vamos ver se dá para mostrar alguma coisinha. E depois a gente vai direto para o restaurante que eu não sei qual é. Depois talvez nós vamos fazer algo que já está um pouquinho tarde. É, que agora já são quase quatro horas da tarde. Sim, alguém aqui demorou. Vocês viram a postagem que eu vi, né? Tem que pôr esse telado. Mas olha, dá uma pedra, né? Eles estão com o outro assim, ó. Por causa de alguém. Fran, dê oi. Olá. Não se preocupe. Drive, drive. Já percebeu que ela não fala olá? Ela fala olá. Olá, igual a marca de sorvete que tem na Europa. Olá. Olá. Enfim, vamos que vamos e é nóis. Galera, isso aqui é um bonequinho. É um bonequinho, né? Tá vendo aqui, ó. E dentro tem dois, é isso? Tem bala. Oh, tem bala. E quanto que é? Ah, eu perguntei, eu perguntei, eu acredito. Não. Não. Ah, eu perguntei, então é que sim. E ela falou muito bem o inglês. Isso aqui é R$4,49. Não sei se compensa, eu não compraria. Compraria só por causa disso. Bola, 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 bola. Seu chato. Magoei. Saímos aqui. Ó, mocinha, tô gravando, mocinha. Eu tô gravando, viu, mocinha? Ó, mocinha. Eu tô gravando, entendeu? Bom, acabamos de pegar aqui mais um, agora de estar na Publix. Lá onde vocês viram o negócio do Minus era a CVS. E agora vamos comer aqui, senão... Fizemos o remédio do Barclay, alguém tem que assinar pra receber o remédio. Eu falei, ia pra pôr o nome dele? Ela falou, ah, não é importante porque é um cachorro, né? Então eu falei, eu fiz o nome Barclay. Então, a gente quase não mostra aqui porque a gente não vê na Publix. Não. Porque as coisas são um pouquinho mais caras que em outros lugares. Mas um dia se a gente tiver, eu vou ver se tem algo de interessante pra mostrar pra vocês. E agora vamos comer que a gente tá morrendo de forma que a gente é um gordos. Gordos gigantes. Chegamos aqui no local. E a surpresa delas é o Apple... Bees. Apple. Apple Bees. Ela nunca comeu aqui. Nunca comeu aqui. Primeira vez. Vamos ver qual que é. Dizem que é um pouquinho caro, igual o... Ou o Charlie, né? Um pouquinho, sim. Vamos ver. Olha, olha que bonitinho. Patinhas de cachorro, gente. Olha aí. Pra entrada. Ok, agora eu vou sair. Doido. Eu tenho essa máquina aqui com jogos. Cada mesa tem isso. Você pode... Você pode... Você pode escolher todos os jogos... Jogos de... Jogos de... Jogos de... Blá, blá, blá. Dois jogadores. O de criança. E... Por exemplo. Vamos escolher um jogo aqui. Mas... Mas... Você vai ter que pagar... Normalmente você tem que pagar. Tá vendo? 99 centavos. E também você pode pagar aqui. Nessa máquina. Eu não vou pagar. Eu tenho o PS3 em casa. Tá legal. E você... Olhe para cá. Porque as pessoas estão falando que você está olhando para trás. Eu também olho às vezes. Cara, é incrível. Não é porque a gente quer. É normal. É... Eu sempre eu fico tipo... Eu fico fora da cama. Tipo, eu faço assim. É. Ou assim. E aí às vezes a gente dá uma olhada para ver se está legal. Mas agora eu estou olhando para vocês. Está vendo? Olha aqui, ó. Eu também. Estou olhando no fundo dos seus olhos. Olha, gente. Bom, eu não escolhi o prato ainda. Mas vou ver ainda. Fala para elas que... Que bebeu isso nesse prato. Ah, eu peguei... Eu peguei uma limonada de kiwi. Eu nunca vi isso na minha vida. E ela pegou um... O chá de mango. O chá de manga. Manga. É, mango não é no Brasil. É manga. É, eu sei. É aquilo que você chama de mango. Agora eu estou mexendo em inglês tipo de queijo. Bom, enfim. Depois que chegar aos pratos, tudo certinho. A gente vai mostrar para vocês. E vamos mostrar também o preço. Né? Ok, já chega, né? Chega. Tá bom. Chega. Ele pediu algo muito estranho. É muito bom? Muito bom. A Abigail não gostou. É um pouquinho forte. É por isso que eu não gostei. Kiwi com limão. Eu pedi chá e manga. Ah, uma coisa. Alguns, né? Nem todo mundo bebe. A gente não bebe. Mas cerveja não é refil. É muito raro. Nos lugares que você vai. E os preços delas são totalmente iguais uma da outra. Tá? Não. Você falou que os preços são iguais, então? Não são. Cada marca, cada tipo. Que eu acabei de falar. Oh, eu vi só iguais. Ou seja, aqui precisa de um Clotonets. Então, a cerveja, tipo, vai. Vamos supor aí no Brasil, igual no Brasil, tá? Bavaria, Antártica, Skol, Kaiser. Tipo, cada marca com o seu preço. Tá? E cada tipo, quando o seu peito é tipo cada sabor. E aqui no Applebee's, por exemplo, a gente não viu no cardápio cerveja. Você tem que ir no barzinho que tem ali e ver o tipo de cerveja que tem. Então, ele... Ele vê. Se você for pro garçom e pedir ele perguntar, ele vai te dizer. Sim. Mas como a gente não bebe, vai ser muito rude sem perguntar. Não, não. Eu acho rude. Eu acho. Tipo, ah, qual é o preço disso, disso, disso? Opa. Olha. Olha. Achamos. Mas não tem preço. Não tem preço. Ó, tem quantas... quantos... qual... Eu acho que tem mais de 10. Ah, e isso é uma lista incompleta. Ou seja, tem mais de 10 aqui. E ali, ó. Tem que pedir... Tem corona, tem todas essas aqui, ó. Tá vendo? Tem... tem tudo. Margarita. Enfim, gente. Na hora que chegar a comida de moça pra vocês, muitas vezes a gente perguntou sobre cerveja. É isso, mais ou menos. Lugares que você não pode pedir refil. É muito raro mesmo, tá? Chegando a comida, eu vou mostrar como eu sempre faço e vamos comer. Ah, vamos. Vamos mesmo. Vamos mesmo. Ah, isso aqui é mais ou menos uma entrada pra comer essa refeição. Dentro dessa coisinha aqui, tem queijo. E eles fazem um queijo frito e tem um molinho aqui. E é muito bom. A melhor comida do mundo. A melhor comida do mundo. Ah. Música o que você pediu que você estava comendo chegou aí gente e não tá aqui separado porque acho que não ia caber no prato qual que é o seu fala pra eles olhando pra cá mas que só não pega qual que é o seu prato bebê um bifezinho com cogumelo e cebola e batata vermelha o meu é um bifezinho com queijo e camarão em cima esse purê de batata é com bacon é isso? com alho com alho e batatinha com bacon e queijo qual a diferença de red potatoes com french fries? é porque red potatoes tem uma casca vermelha ou seja pra gente no brasil seria a mesma coisa enfim vamos comer falamos pra vocês se é bom ou não é bom depois disso e vou mostrar o precinho pra eles depois lembrando eu pedi esses chaves que a gente pediu e limonada tem refil ok e a água também bom galera esse é o preço com as taxas que vocês estão vendo ali em cima 4.66 55 dólares pra 3 pessoas aqueles 3 pratos que vocês viram sim não foi um preço tão caro porque esse prato em cima vocês estão vendo ali de 25 dólares foi um que elas pediram que foi pra duas pessoas né cada um com seu prato e mais uma aquela entradinha que vocês viram e aí tá o preço aí tá bom talvez se cada um pedisse um prato separado talvez seria por volta de 60 a 70 dólares essa máquina aqui ó ela vai passar o cartão aqui ó e vai pagar né provavelmente e daqui nós vamos pra mim não provavelmente não o lugar teimoso você falou que vai ficar sem trânsito eu vou falar no carro pra vocês porque é meio rude você não pode falar de outras empresas quando você tá num restaurante eu gosto muito fala daqui a pouco 5 4 3 2 1 falei porque ele saiu da mesa bom a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá e chegando lá a gente mostra pra vocês o que a gente vai comer a gente vai comer um pedaço pros dois porque é um pouquinho caro e vamos mostrar pra vocês tchau gente Estamos de... dessa coisa, né? Eu acho que isso é legal. Sai fora. Sai no outro lado. Estrelinha. Com mim? Nós estamos chegando ali. Not this fake tree. Olha lá, gente. Que chato. Ele é muito chato. Gente, alguém me ajude aqui, porque ele é muito chato. Tá cantando. Vamos comer. O que, gorda? Cadê a lei da Maria da Pena contra as sogras? Bom, chegando lá dentro a gente vai escolher. Vamos mostrar pra vocês. E é nóis. As pessoas acham que a gente é ET, olha pra gente com uma câmera na mão. Nós não somos ET. Somos loucos. Porém... Somos loucos? Não, 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 não. Eu te cuidei. Você é louco. Olha quem fala. Eu não sou. Bom, eu não solto o Pedro toda noite. Gente... Chegamos. 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 Se liga, gente. Que lugar bonito, né? Se desse pra gravar tudo, eu gravo aqui. Muita gente não dá pra gravar, gente. Sim. Mas... O que nós falamos de comer? Cheesecake. E claro, né? E... Assim... Eles erraram. Era pra gente comer lá fora. Mas como a mesa não tava liberada, a moça errou a moça lá de fora. E aí a gente passou na frente de algumas pessoas porque eles erraram. A moça... Fala como ela falou. Sua nome? Corbora. Não. Pereira. Pereira. Ela tinha falado. Não, não. Pereira. Você fala que dela é pior aqui. Eu falo isso. Não, não. Ela falou como é a reporte, né? Aí depois eu falei pra ela. Pereira. E ela falou Pereira. Tá bom? Nós vamos escolher. Quando chegar, a gente mostra. A gente vai pedir um pedaço pros dois porque não param. Talvez. Quando a gente vai trabalhando, a gente vem aqui e come um pedaço cada um. Talvez nós podemos comer um pedaço cada um. Provavelmente. Eu falo chorar e talvez nós falamos com isso. Provavelmente não. Eu vou chorar de ela. Chora. Chegou. Né? Aí. É tudo chocolate aqui. Mousse, cheesecake de chocolate e aqui em volta o chocolate. O dela é isso tudo em chocolate preto. O meu é chocolate branco com caramelo e eu acho que tem coconut ou peanut, ok? É, o peanut tem. Eu acho que é coconut. Eu acho que é coconut. Macadamia. Macadamia. É o que que é isso? Eu não sei. É nada. O que interessa é que a gente vai comer. O bagulho é louco. Processo lento. E bora comer. Ai, gordos e rolando. É muito fácil. Vamos lá. O que que eu achei? Achei que seria algo mais. Pra mim algo normal. Não é? Ah, meu Deus. Cheesecake. Pra mim foi algo normal. Igual as tortas de mousse que eu comi no Brasil. Ahn. O que mais? Preço. Um pouquinho caro. Ahn. Né? O que você achou? Eu adorei. Você já gostava, né? Você já veio aí alguma vez? Não, eu nunca comi Cheesecake aqui. Ahn. Eu almocei aqui. Eu jantei aqui. Mas eu não comia sobremesa. Uhum. E hoje eu não jantei aqui, mas comia sobremesa. Então, ahn. Eu adorei o Cheesecake. Mas eu concordo com o Daniel que quando eu almocei. Ahn. Tipo, quando eu chegava aqui eu achei que isso era algo muito uau. Exato. Sabe? Eu amei o que eu comi. Eu não estou reclamando da comida. Ou da sobremesa. Uhum. Mas. É um brilho caro. Considerando o que você... O que é? O que você recebe e o quanto você faz. Um. Às vezes no Walmart você compra um, mas baratinho, não é a mesma coisa. Mas... É bem parecido. Sim. Ahn. Mas olha. Olha. Eu recomendo o Cheesecake. Eu recomendo. Sim. Não é ruim. Eu recomendo o... Eu achei que eu gostaria. Nossa. Mas tipo, ahn. Pra mim foi algo normal. E pra mim foi muito, muito top. Tipo, eu acho que eu gostei mais do que o Daniel. Sim. Tem umas tortas no Brasil que se chama Torta Mousse Chocolate. Ah. Que eu achei muito melhor que o Cheesecake. Muito melhor. Eu prefiro o Cheesecake. Porque tinha muito seguidinho que o Cheesecake. Então. É a mesma coisa do mundo. Bom. Então. É isso. Sim. É. Estamos felizes, gordinhos. Bom galera. Vai ficando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado pelo último apoio que vocês deram no vídeo anterior. Continuem dando apoio nesse vídeo também. Deixem seu like. Favorita. Comenta. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Ok? Vocês são vocês. Sejam muito felizes. Muito obrigada pelo apoio. E por favor não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Os links estão na descrição. E também temos o Snapchat. Vai lá. Tá tudo lá. Beleza? E fui. Fui.